Atenção você que é morador da região do Vale do Aço, os serviços de meteorologia do estado prevêem temporais para a região neste fim de semana. E além das chuvas acompanhadas com rajadas de vento, outro problema são as descargas elétricas. Se alguém já estava cansado de chuva, a primeira semana de janeiro começou com muita água. Para todo o estado de Minas Gerais, segundo a meteorologia, a estimativa é de um volume de até 400 milímetros até amanhã. Em Ipatinga, segundo a Defesa Civil, somente ontem choveu 82 milímetros em menos de duas horas. O volume foi tão grande que a rede pluvial não deu conta de escoar. Avenidas e ruas ficaram alagadas. E mesmo com este cenário assustador, não há famílias desalojadas ou desabrigadas no município, diz a Defesa Civil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas são causadas pelo avanço de uma frente fria nas regiões central e sul do estado. E a previsão é de altas precipitações para o fim de semana. Isso porque áreas de instabilidade associadas à zona de convergência do Atlântico Sul, fenômeno meteorológico que é comum nessa época de verão e que tem como característica provocar chuvas fortes por vários dias consecutivos, deve persistir pelo menos até a próxima segunda-feira. Com isso, a tendência nos próximos dias é de céu nublado com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em Ipatinga e também toda a região do Vale do Aço. A temperatura máxima na região do Vale do Aço deve ficar em torno dos 28 graus e a umidade relativa do ar de 70% no período da tarde. E até o início da próxima semana ainda há condições de chuvas fortes em Ipatinga e toda a região do Vale do Aço. As previsões, segundo os serviços de meteorologia, ainda dão conta de que as chuvas venham acompanhadas de trovoadas. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo. Um levantamento feito pela CEMIG apontou que nesta quinta-feira foram registradas 71 descargas atmosféricas em Ipatinga. Por isso, é preciso ter bastante cuidado ao andar nas ruas em meio às tempestades. Se houver um fio partido, nós nunca podemos nos aproximar, tocar e nem deixar que outras pessoas se aproximem ou toquem também no fio partido. E a orientação é sempre ligar para o 116, que é CEMIG, ou para o 193, que é para o Corpo de Bombeiros, para que uma equipe especializada vá lá e faça todo o procedimento de restabelecimento e regularização desse fio partido. Um segundo ponto é um cuidado muito importante com as coberturas das casas. Algumas delas têm estabelecimentos comerciais também, algumas delas têm as coberturas metálicas. Se elas não estiverem bem fixadas, elas podem ser arremessadas em cima da rede elétrica, faltar energia e, além disso, romper um cabo e causar graves acidentes com as pessoas que estão debaixo daquela rede. Um cuidado especial também, se nós estivermos na rua e começar uma tempestade com descargas atmosféricas e ventania, nós nunca podemos buscar abrigos embaixo de árvores ou ao lado de postes. O correto sempre é buscar residências ou estabelecimentos comerciais e industriais. Porque se nós estivermos embaixo de uma árvore, por exemplo, ao lado de um poste, por esses serem mais altos que muitos dos estabelecimentos, eles podem atrair uma descarga atmosférica, você sofrer graves queimaduras, inclusive acidente fatal. E se você estiver embaixo de uma árvore e a ventania ou uma descarga atmosférica queimar o galho de uma árvore, esse galho pode cair em cima de você e você machucar também.